Cara, esses números são impressionantes, cara. Olha isso aqui. Curitiba, nos últimos 7 jogos, tá? 7 derrotas seguidas, 23 gols sofridos no período. Multiplica 7 vezes 3, pois é. Dá 21. Os caras tomam mais de 3 gols por jogo. O Chiqueta trouxe esses números no Twitter e eu tô pensando assim. Assim, começa uma das semanas mais importantes dessa reta final de temporada. Semana não, né? Mais de uma semana que separa o jogo contra o Inter do jogo contra o Coxa, mas começa um dos períodos mais importantes dessa reta final de campeonato, porque o Atlético tem os objetivos dele, o Atlético quer ir pra Libertadores, o Atlético quer se estabilizar no G6, isso tudo. Mas, pra contar a história dessa reta final de campeonato, da melhor maneira possível, o Atlético precisa ganhar do seu maior rival e contribuir pra um rebaixamento que tá sendo muito doloroso. O ano do Atlético tá longe de ser um ano perfeito. O ano do Atlético é um ano de umas frustrações muito grandes, mas o ano do Curitiba é muito pior. E a gente sabe que perder pro Atlético, pra torcida rival, é aquela última gota d'água que os caras não vão aguentar. Então fica, assim, se para pra pensar, fica até preocupante imaginar o que pode acontecer no Conto Pereira caso o Atlético ganhe do Curitiba. Eu acho que, talvez, a gente veja cenas lamentáveis nas arquibancadas, talvez a gente veja protesto sério. E, assim, é um Atlético que tá se acostumando a vencer no Conto Pereira. Na temporada passada, vencemos lá, gol do Kelvin no minuto final, vencemos o título de 2020 lá. É que é difícil ficar lembrando muitos jogos, porque o Coxa não joga Série A, basicamente, né? Mas eu acho que o último recorte é positivo pro Atlético. Então, assim, é um jogo que vai passar muito pelo mental. Um mental de um Coxa que vai tentar se matar pra ganhar da gente. A gente sabe que pro Curitiba é uma verdadeira final de Copa do Mundo jogar contra o Atlético. Ninguém tem dúvida disso. Curitiba se desdobra, Curitiba cresce, Curitiba se impõe, Curitiba briga mais. Virar até um time competitivo. E pro Atlético, cara, é isso. É uma oportunidade de afundar o rival. E eu não sei se isso é passado pros jogadores, mas... O Atlético tem muita gente que tá muito tempo pro clube, né? O Atlético tem no elenco o Pablo, o Atlético tem no elenco o Bento, o Atlético tem no elenco o Léo. O Atlético tem no elenco o Fernandinho. O Atlético tem no elenco os jogadores que estiveram jogando atletibas desde a base. Tiago Heleno, pô, o que falar do Tiago Heleno? Então, eles sabem o que é um atletiba. Que pra mim é um dos grandes clássicos do Brasil. Eu confesso que antes de descobrir o Atlético eu não tinha noção do tamanho de um atletiba. Mas tem um tamanho histórico muito forte, assim. De um Coritiba que em algum momento na história até poderia estar um pouco na frente do Atlético em questão de títulos. E como isso foi um período doloroso pro torcedor do Atlético, que teve que ver as mais diversas provocações. Só que a questão é que o Coritiba ficou preso no tempo e o Atlético cresceu, cresceu, cresceu e continua crescendo. Eu lembro muito de 2020, onde o torcedor do Atlético falava, Pô, o nosso ano ruim tá sendo um ano onde a gente joga Libertadores, é campeão paranaense e faz um campeonato brasileiro ok. Esse ano o Atlético chegou nas oitavas de Libertadores, assim como 2020. Foi campeão paranaense, assim como 2020. E agora briga pra uma Libertadores. Até nos nossos anos ruins, a gente vem conseguindo manter o nível. E até nos anos ruins, a gente vem conseguindo bater no coxa. No campeonato estadual, foi uma atuação que merecia ser uns 4, 5 a 1. O Gabriel, que naquele momento ainda vivia uma boa fase, cara, pegou tudo e mais um pouco. Pegou tudo e mais um pouco. No campeonato brasileiro, uma das maiores viradas da história do clássico. Eu acho que foi uma das maiores dores que o torcedor do Curitiba sentiu na temporada. Aquela virada com dois gols na cresce. Vem aí o terceiro capítulo de um clássico que tem gente que fala que nem é clássico. Mas é clássico pra caralho. É clássico pra caralho. Porque o que o Atlético, ele tem, não vou falar obrigação, mas responsabilidade de fazer é justiça. É justiça histórica. De quem já se achou maior que a gente, de quem já fez questão de debochar da gente. E hoje, é o exemplo da pequenez na Série A. Ver o Curitiba ser humilhado pelos clubes básicos, Flamengo, enfim. Em nenhum momento me dá pena. Em nenhum momento me dá pena. O Curitiba merece tudo o que tá sofrendo. Mas pra eles sofrerem mais, tem que vir uma derrota forte do capítulo. E voltando a falar da questão mental, o Atlético vem da maior invencibilidade do campeonato brasileiro. Mais que o dobro do segundo colocado na questão de invencibilidade, né? A gente tá falando de um Atlético de 10 jogos sem perder. 5 vitórias e 5 empates. Vem de duas vitórias expressivas contra Flamengo e contra Internacional. Nos últimos dois jogos, 5 gols feitos e 1 sofrido. E é um Curitiba que vem de 7 jogos de derrotas seguidas e 23 gols sofridos. Que isso não seja um motivo pro Atlético se acomodar. O Atlético não pode se permitir se acomodar com outra coisa. Mas o Atlético, ele tem que ser responsável por enterrar esse caixão moral. Porque perder pra gente, acho que é a última coisa que os caras não esperam nessa sequência péssima. Não sei nem se não esperam, mas não desejam. Então, que a gente faça. Que a gente faça uma vitória expressiva. Que a gente consiga se impor. É o pior time do campeonato. É o time ruim. E até pensando na briga do Atlético pela Libertadores. É uma vitória que tem que acontecer. Porque todo mundo bateu no Curitiba, basicamente. Se a gente não bateu no Curitiba, a gente tá ficando atrás dos nossos rivais. E eu lembro muito de um vídeo que eu postei, fazendo um mano a mano. Talvez a gente refaça um mano a mano na semana do Clássico. E eu botei que o Atlético ganhava de todos os jogadores do Curitiba, né? No Campeonato Paranense. Me xingaram. Falando que o Gabriel é isso, o Aleph Manga é melhor que o Canob. Acho que o torcedor do Curitiba não vai se atrever a me xingar nesse momento, né? Acho que tá muito claro o que aconteceu. Se provou. É ruim pra cacete o time dos caras, velho. É muito ruim. Mas a gente precisa ter responsabilidade. A gente precisa levar esse jogo com muita seriedade. Porque é um jogo perigoso. Lembra? Os caras querem fazer final de Copa do Mundo contra a gente. Mas não vamos permitir, não. Se Deus quiser, não vamos permitir. E mais uma vitória seguida aí. Música Música Obrigado.